Música Quatro homens invadiram a casa de um empresário em Boa Vista do Ramos, interior do Amazonas. Houve troca de tiros, mas os bandidos conseguiram fugir com dinheiro. Foi por volta das seis horas da manhã. Quatro homens armados com pistolas invadiram a casa do empresário João Pereira Antunes, em Boa Vista do Ramos, a 271 quilômetros de Manaus. Eles levaram 20 mil reais em dinheiro que estava no cofre. Alertado pelo barulho, o gerro do empresário que estava no quarto anexo, o soldado PM A Martins, trocou tiros com os assaltantes e conseguiu ferir um deles na perna. O comando local da PM enviou reforço para Boa Vista do Ramos e pediu ajuda da marinha para fiscalizar o trecho do rio a partir de Maués. Até o fechamento desta edição, a polícia ainda não tinha pista dos quatro fugitivos. O ministro dos Transportes veio a Manaus nesta quinta-feira receber o título de cidadão amazonense em uma cerimônia na Assembleia Legislativa. Ele foi bombardeado com questionamentos sobre as obras de pavimentação da BR-319. O ministro dos Transportes, Walter Casemiro, veio a Manaus para receber o título de cidadão amazonense, uma comenda da Assembleia Legislativa do Estado. Mas a presença do ministro motivou os deputados a questionarem sobre a rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e que integraria definitivamente o Amazonas ao sul e sudeste do Brasil. Questionado sobre a demora para que a BR-319 seja asfaltada, Walter explica que não depende apenas do Ministério dos Transportes. Os fatores ambientais são determinantes para o atraso da obra. A rodovia era totalmente fechada, a gente lutou, brigou, conseguimos a autorização do Ibama para poder continuar com a manutenção da rodovia. Hoje ela está trafegável, infelizmente, claro, não está pavimentada, mas está trafegável. O ministério vai continuar lutando para poder, o mais rápido possível, conseguir fazer a pavimentação da BR. O atraso nas obras da rodovia, de acordo com os parlamentares, prejudica o Amazonas. Desconectaram o Amazonas com o mundo e desaceleraram a economia do estado do Amazonas a não fazer a 319. Pois é, o ministro fala em atraso na pavimentação da BR-319, mas até os serviços de reparos podem ser interrompidos. É que o DENIT, responsável pela manutenção, não cumpriu até agora uma das exigências ambientais feitas pelo Ibama, a instalação de postos de fiscalização. Na rodoviária da capital, as passagens para Lábrea e o Maitá são vendidas a quase 300 reais cada trecho. As empresas de transportes que operam para Lábrea e o Maitá, no sul do estado, voltaram a circular depois dos serviços de manutenção na rodovia. Os ônibus saem às terças-feiras e aos sábados. Os reparos foram feitos no chamado trecho do meio, entre Manaus e o Maitá, do quilômetro 250 ao 655. Toda a trafegabilidade está mantida com o mínimo de segurança e conforto aos nossos usuários. Para os reparos, o Ibama emitiu uma licença ambiental e fez algumas recomendações ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Uma delas, a instalação de dois postos de fiscalização, no início e no fim do trecho, que não foram construídos até hoje. O DENIT possui os projetos, possui os recursos para construí-los. Quem deverá construí-los deverá ser o Exército Brasileiro, mas nós estamos no aguardo para a definição de quem irá operá-los. O descumprimento levou o Ibama, em Brasília, a rever a licença dada para as obras de reparos. Ou seja, os trabalhos podem ser interrompidos. O que acontece é que se a gente detecta que algum descumprimento de licença está sendo feito, que há algum descumprimento de licença, a gente tem a obrigação de relatar internamente ao órgão para a nossa Diretoria de Fiscalização e Proteção Ambiental. E aí já passa do licenciamento para a fiscalização, para que caso isso seja realmente confirmado, o empreendedor seja autuado, multado. Já a licença que trata das obras de recuperação e pavimentação da rodovia ainda depende do estudo de impacto ambiental, que está na fase de levantamento dos prejuízos que o asfaltamento vai causar às populações tradicionais, o que preocupa o movimento ProBR. Sem essas licenças, infelizmente, não pode ter nenhuma obra de pavimentação na rodovia. Só pode ter obras de manutenção. Então, conforme está demorando cada vez mais a entrega dessa licença, desse estudo indígena, infelizmente, atrasa a liberação das licenças. A ideia do DENIT era terminar o estudo de impacto ambiental ainda este ano, para que as obras de pavimentação da rodovia começassem ano que vem. Em nota, o Exército informou que o Grupamento de Engenharia do Comando Militar da Amazônia está confeccionando projetos dos portais ambientais, os postos exigidos pelo IBAMA, mas que ainda não há tratativas sobre a implantação deles e nem sobre a fiscalização ambiental. Em instantes, polícia investiga o abandono de cães na Cidade Nova e também procura por um trio que roubou mais de 40 celulares em um shopping na Zona Norte. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto